E começamos mais um episódio de Nos 90, e na década de 90, grandes filmes foram consagrados como clássicos, considerados grandes clássicos, por serem tantas vezes reprisados, Biru, será que foi isso? Eu acho que sim, e acho que a gente podia assistir, a gente ficava em casa, eu acho que tem mais a ver com a fase da nossa vida do que com a quantidade de reprises, porque tem uns que passavam mais à noite, lembra disso? Não, não, é verdade, essa parte da sessão da tarde, aquela parte da tarde, e hoje nós vamos falar sobre um clássico ali da tarde que foi o cinema em casa, que na verdade é muito curioso, porque o cinema em casa, na verdade, ele começou no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele passava à noite, um horário ali permitido até pelo teor dos filmes, então era aquela coisa do brinquedo assassino, era o Jason, muitas vezes passado, então era um horário que passava ali o cinema em casa, à noite, só que o nome continuou o cinema em casa, só que o cinema em casa foi pra tarde, né, pra competir ali com o clássico sessão da tarde da Globo. Que era melhor, né, que a gente gostava mais. Então a gente vai ver. Mas eu lembro, eu gostava muito da vinheta do cinema em casa, que tinha várias, né, mas o que mais marcou é aquela que o logo do SBT vinha, entrava na janela da casa da pessoa e se desmontava, abria uma tela e aí ficou a pipoquinha do lado, você lembra disso? É, é. Você lembra? É uma... É, eu gostava mais, porque da sessão da tarde a gente gostava da musiquinha, né? É, para, 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 para. Exatamente, é. Mas ali, do cinema em casa, eu acho que mais do que a musiquinha foi o que você falou, o que você, na verdade, escreveu, a abertura, né? É, mas uma coisa que eu gostava do cinema em casa, que eu gostava não, que eu achava interessante, na verdade, que eles não estavam nem aí pra classificação indicativa, né? Na época eles colocavam a classificação indicativa, não sei se você lembra disso, das bolinhas, do símbolo do SBT colorido. Lembra. Se era verde, era livre, se era amarelo, era não sei o que, se era vermelho, era não sei o que, se era preto, não podia. Eu lembro até do Serginho Groisman, num comercial do SBT, explicando o indicativo. É que na época a classificação indicativa não cobrava horário, né? Sim. Era só uma orientação, agora que tem horário, tipo, se é classificação 16 anos, só pode passar depois das 10 da noite, alguma coisa assim. O SBT nos brindava, então a gente, como criança, a gente gostava de ver, né? Tipo, eu vejo meus alunos assistem todas as séries que eu assisto, que algumas são pra maiores de 18, tipo The Boys. Ela é pra maiores de 18 anos, meus alunos do Ensino Fundamental assistem e adoram. É. E é pesado. E eu acho que é isso que a gente gostava no Cinema em Casa. Exatamente. Porque você não sabe ficar acordado até tarde da noite. Exatamente. Mas o que aconteceu também no Cinema em Casa, uma curiosidade, antes da gente entrar aí das listas e relembrar alguns filmes. Por conta desse indicativo ali, por conta dessa liberdade, só mudar o nome e continuar a programação, a SBT rendeu um processo pra SBT ali, o Cinema em Casa, porque ela tava passando Jason às duas horas da tarde, Boneco Assassino, e entre outros filmes ali também. Então rendeu ali, né, esse processo ao homem do baú aí. Se o Santos ainda teve medo de processo, né? Se tem uma coisa que ele gosta... É, plágio, é, nisso aí. É uma coisa que eu adoro ele. Se nós tem dinheiro, nós paga. Vamos copiar uma casa do artista? Vamos. Vamos passar Jason duas da tarde? Vamos. Fred Kruger, nossa, eu lembro que eu tinha muito medo do Fred Kruger. E toda época dessa época do ano, que nós estamos gravando isso no começo de novembro. Toda época tinha. Olha lá, um Jason, um Fred Kruger. Um, dois, Fred, vai te pegar. Eu assistia, eu adorava o Jason, mas eu assisti o Jason sem problema. Mas o Fred Kruger eu não conseguia assistir, cara. É que o Fred Kruger tinha criança, né? Tinha criança e tinha o negócio do sonho, de dormir. Cara, é perturbador. O Fred Kruger era perturbador mesmo. Engraçado, eu achei mais carismático. Então, eu achava mais cabuloso ainda. Não, acho hoje. Hoje, por exemplo, o Brinquedo Assassino, eu acho ele carismatiquíssimo. É, de boa. É, mas era pesado. Tinha um que eu não... É porque eu confundo muito, se chama Boneca Assassino, Brinquedos Assassinos. Mas eu sei que tinha outro filme que era de brinquedos. Que aí os brinquedos matavam. Eram vários, assim. Eu lembro que tinha uma cena de um que pegava um cerol, assim, uma linha, e prendia o pescoço do homem. Aí o outro tinha uma cabeça, tipo de parafuso, enfiou-se nas costas do homem no carro. Mas eu não lembro o nome, eu sempre confundo. Porque eu sei que tem bonecos assassinos, Brinquedos Assassinos, alguma coisa assim. O Chuck, nunca sei lá. É, mas com certeza deve ter sido na SBT que você viu esse filme. Ah, foi isso, é certeza. É, eu lembro que a SBT passava também aqueles... Era, acho que, se eu não me engano, era Tomates Assassinos também. Tinha a bolha, Tomates Assassinos. Nossa, a bolha. Enchente, quem salvará nossos filhos. Tinha um... Nossa, minha mãe me proibia de assistir. Lembra da coisa? A coisa. Que era meio que o iogurte. É. Não era um iogurte? Nossa. Minha mãe me proibia um que eu adorava esse. Que era... Era um de sequestro, assim. Aí a professora estava com os alunos. Aí eles fugiam. E aí eles usavam máscara de Papai Noel. Cara, você me... Aí tem uma hora que eles vão passar debaixo de uma... Eles têm que passar numa caverna e têm que mergulhar. Aí eu sei que eles sofrem, sofrem, sofrem. Quando chegam numa casa para pedir ajuda, o povo com a máscara de Papai Noel abre a porta. Falei, nossa, gente, mas que dificuldade. Porra de... Eu lembro que era muito bom esse filme. A mãe me proibia muito de assistir isso. Nossa, ó. Se você está ouvindo aqui nosso podcast, assistindo nosso podcast e sabe que o nome do filme... Marga, pelo amor de Deus. Uma coisa também que eu acho emblemática é que a chamada do cinema em casa era uma chamada mais dramática. É. Era mais... Enquanto a sessão da tarde era uma turminha vai se meter em altas confusões. O cinema em casa era pela primeira vez. Mistério. Ação. Era mais, assim, emocionante. Eu achava. Era mais uma... Às vezes era o mesmo filme que passava na Globo até, né? É. Só que era... A chamada era outra. A gente lembrou do Coisa. Cara, era aquele iogurte assassino. Puta, eu vou tentar buscar esse filme pra assistir. Não vou. Vamos fazer. Terrível, mas enfim. E eu lembrei de outro também clássico que passava nesse BT. Era A Mosca. Que o cara... O cara lá... Agora é um puta ator aí, na verdade. Pô, eu vou esquecer o nome do cara. Mas ele fez o Jurassic Park, que era o doutor lá. O cara do Jurassic Park. E ele fez... Ele fez o... A Coisa... A Mosca, perdão. Que aí ele tava perto ali de uma experiência e tal. E aquela mutação e virou A Mosca. É, A Mosca. De que ano que é A Mosca? É 60. 60? 86, desculpa. 86. Me exaltei. 86. A Mosca. Esse filme aí eu tinha muito medo. Mas vamos pra grandes clássicos. Eu listei alguns aqui. Grandes clássicos aí do SBT. Vamos. Tá? Que a gente... Eu tenho dois que eu quero falar. Se caso não esteja na sua lista, eu tenho só dois. Não, começa então. Então começa aí. Um que eu acho classicão de SBT, assim. Que era a Seção da Tarde, era Terça Espetacular, Cine Espetacular, aquelas coisas que eu nem lembro. Terça Nobre, nem lembro mais. Era Joy e as Baratas. Joy e as Baratas. Esse filme eu acho a cara do SBT. É, a cara do SBT. Nossa, passava mordo. Muito, muito, muito. É verdade. Joy e as Baratas é verdade. Muito clássico. Muito clássico do SBT, cara. Muito. E um que eu achava lindo era O Menino que Sabia Voar. O Menino que Sabia Voar. Mas a graça era essa. Ele era um cara introspectivo, ele tinha algum problema. E tinha a menininha, o par romântico dele, e tinha disso dele e tal. Aí tem uma vez que a bola vai vir na cara da menina e ele nunca tem expressão, nunca tem nada. Aí ele pega e segura a bola. Só que aí depois a menina vai testar de novo pra ver se ele tem reação. Aí ela leva a bolada na cara. É bem bonitinho o filme. E aí numa hora lá, os colegas quer bater nele alguma coisa e ele pula da escola assim e voa. É bem bonito. E aí, tipo, a metáfora é outra, né? Mas é bem bonito. É, total. Total. Verdade. Ó, mas na minha lista não tem, mas bem lembrado aí esses dois filmes. Crocodilo Dandy. Era do SBT? É que eu já nasci, o Crocodilo Dandy já era velho, já. Mas era um filme que eu sei que minha família gostava muito. Assim, era uma coisa de primo assistir o Crocodilo Dandy. Crocodilo Dandy. Passou muito, claro, também na Globo, mas eu acho que a... o SBT insistiu no Crocodilo Dandy, sabe? Eu acho que a Globo acho que parou de passar. Eles, não, vem cá, Crocodilo Dandy. A historinha é mais ou menos assim. Uma bela, rica jornalista se apaixonou por um caçador de crocodilos que a salva em plena Austrália. Ele a protege dos perigos da selva e ela acaba o levando pra Nova York e arrumando grandes confusões. É exatamente o Crocodilo Dandy. Eu lembro de uma cena no metrô em algum lugar deles gritando, tipo o telefone sem fio. Aí tem uma hora que tem... Eu te amo. Aí os caras começam a gritar pro outro gritar. Eu te amo. Eu te amo. É isso que eu lembro muito. Assim, o Crocodilo Dandy. É aquele perfil do australiano que a gente imagina. Acho que por causa dele, na verdade. Verdade. Não, mas bem lembrado dessa cena. Tem uma outra do Crocodilo Dandy que é quando ele tá no meio de um... De uma estrada, alguma coisa assim. Aí tem lá... Eu acho que são... Búfalo ou bison. Alguma coisa assim. Acho que é búfalo. E aí ele vai lá e começa a hipnotizar. E faz bem assim no centro, assim, do focinho lá do bicho. E aí ele vai guiando e tira todo mundo da frente. O Crocodilo Dandy é um super-herói, né? É. Vai Tarzan. Tarzan é outro também que não saía da Sessão da Tarde, né? Também. Você tem uma coisa assim, tipo, você vê um filme, tipo, tá no cinema, você vê um filme assim. E você já sabe se esse filme vai passar na Globo ou no SBT ou na Band? Antes... Então, antes sim. Antes de ser comprado, parece que o filme tem cara. Eu sempre falo, nossa, essa dublagem de filme da Band, que é uma dublagem ruim, seca, não tem... Pra mim, filme da Band tem a cara de filme da Band. E dublagens da SBT sempre tem uma voz estridente que é do mesmo que faz o Kiko. Aham, eu lembrei. E agora eu não vou... Fazia, né? O primeiro Kiko. É. O Gilmande, por exemplo. O Gilmande foi um, né? É um filme também, não tá na minha lista, mas é um filme também muito passado no SBT. A dublagem ali do Gilmande tem ali a dublagem do SBT, os caras do SBT. É aqueles primeiros besterols antigos, lembra? Tipo Parks e não sei o que, que é um filme ruim, sem história e não sei o que, mas também é muita cara do SBT. É, tipo, os amigos americanos. É, tipo, bem... Um outro filme que reprisou muito também no cinema em casa foi História Sem Fim. Minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu gosto desse filme. Ah, que você goste desse filme. É, nossa, mas eu achei ele tão medião. Tão qualquer coisa. Nossa, mas minha mãe, eu acho que é expectativa. Minha mãe fala, você vai adorar um filme que eu amava quando era criança. É, mas eu acho que, assim, a gente tem essa coisa de... Será que se tornou um clássico, né? História Sem Fim? Porque você fala, pô, História Sem Fim. Você que tá assistindo aqui, História Sem Fim, você assistiu? Mas a gente sabe que não. A história é a seguinte, quando o jovem Bastian pegou emprestado um misterioso livro, ele jamais sonhou que, ao virar uma página, seria levado a um mundo de fantasia, onde pudesse ver um caracol de corrida, um morcego planador, um dragão da sorte, elfos, uma imperatriz menina, o valente guerreiro e uma pedra ambulante chamada Come Pedra. É um resuminho do História Sem Fim. E o que é o História Sem Fim? É o História do cachorro voador lá, enorme. Cachorro voador. Eu lembro também de uma cena que é o cavalo no... meio que acho que a areia movediça e o cavalo sendo puxado ali. Você sabe que a areia movediça não existe, né? Mas é uma coisa, tipo, muito usada em filmes. É, exatamente. Exatamente. Areia movediça. Bem medião o conceito de areia movediça. Mas é... Mas eu acho a história sem fim. Eu lembro do negócio da capa do livro, né? Que encaixava meio que um... Um talismã, alguma coisa assim. Mas nunca me apeteceu, assim, a ponto de... Mas o que você falou é isso. A figura do cachorro voando, que é o clássico, né? O cachorro voando. E muito, muitas vezes reprisado no SBT. E tem a história sem fim. Um, dois, três... Que de história sem fim não tinha nada, né? Reprisado. Mas comente aí também se você gostava de história sem fim, se, né? Às vezes é uma opinião e a gente pode rever o história sem fim, quem sabe? A gente vê o história sem fim. Não comenta. O Daniel, eu não vou ver. Tá lançado desafio. Eu não vou ver. Tô falando quem? Se você comentar... Olha aí, aí. É uma boa, hein? Ó, outro clássico também muito reprisado. Esse... Deixa eu ver se é esse... Ah, não. Não é ainda o que eu vou falar, mas é um grande clássico também. Querida, encolhi as crianças. Nossa, esse é maravilhoso. É muito cara do SBT. Um, dois, três, sete mil. Tinha vários. Nossa, querida, encolhi as crianças. Estiquei o bebê. É, e depois tem um... Tinha umas coisas assim. Que é o bebê ficar grande aí. Lembrei de outro que tem a mesma vibe, só que agora eu não lembro o nome. Olha só quem está falando. Ah! Muito. Muito, muito. Que é o de outra volta e aquela outra atriz... Que a gente esqueceu o nome dela aí, mas ela é bem legal. Mas também, muito SBT também. Muito. Que trocava o nome, mas era... Mas com esse trocadilho de Estiquei o bebê, encolhi as crianças, olha só quem está falando, olha só quem está falando de novo. É, eu lembro de uma cena e... Sempre tem algumas cenas, né? Desse, do encolhi... Encolhi, não. Do... Do... Olha quem está falando. É uma cena dela que ela está para descobrir que está grávida, alguma coisa assim. E ela toma muito suco, né? E lá nos Estados Unidos, o... As garrafas, elas são... Parecem... Garrafa de amaciante aqui do Brasil, Parece galão. Parece um galão, assim, de amaciante, né? Eu olhava aquilo e falei, nossa, o que é isso, né? Que porqueira é essa? E era, não, era um suco de maçã que ela tomava bastante, alguma coisa assim. Eu lembro dessa cena, não sei porquê, mas era um filme que também, nossa, muito reprisado, muito reprisado. O... Fora o Encolhi as Crianças, olha quem está falando, e um clássico do... do... SBT, que eu adorava, adorava mesmo, Férias Frustradas. Eu... Tem tantos filmes desses que eu nunca lembro qual é. Férias Frustradas? É, tem um, dois, não sei o que. Não, porque tem vários que é a mesma coisa. Alguém alugou um trailer, foi viajar e deu erro, ou alugou uma casa. Exato. A família planeja a longa viagem pelos Estados Unidos, cujo destino é um parque de diversões. Esse é o primeiro. Mas nada ocorre como havia sido previsto. E eles vão até esse lugar e o parque está fechado. E aí a cena clássica pra mim é aquela que eles chegam num parque e eles começam a correr e aí começa a tocar aquela música das Olimpíadas, né? Na verdade... Não é da São Silvestre, não? É das Olimpíadas, não. É da São Silvestre. Aí eles estão lá correndo e aí eles chegam na porta do parque e o parque está fechado para manutenção. Só que aí ele fica revoltado e aí ele dá um jeito, pega uma arma de brinquedo e aí entra com a família toda lá no parque. Férias frustradas. É assim... Não, é uma fórmula também. Filme de tarde, né? É, é uma fórmula também. Tipo, eu não lembro mesmo. Mas eu sei que tem. Ou aluga trailer ou aluga casa e a casa lá chega lá e é velha. É, é. Ou está alugada para outra pessoa. É, exatamente. Reviseram esse filme faz pouco tempo, inclusive. É muito bom, na verdade. É, com aquele ator que fez o Se Beber Num Case, que é o dentista. O nome de ator para mim é... Mas é o cara que tem o dentista no Se Beber Num Case. No outro filme para trás, outro episódio para trás nós esquecemos da Meryl Streep eu não vou lembrar do cara do Se Beber Num Case, né? E nesse filme também tem o ator que fez o Thor. Está nesse filme também. que é o... Hensford. Chris? Hensford. É, é Chris. Exatamente. Exatamente. O irmão dele que vai substituir o Super-Homem, você viu? Não como Super-Homem. Vai mesmo? É, não. O Super-Homem vai voltar a ser Super-Homem. Isso. Para isso ele vai largar o seriado da Netflix. Aí quem vai substituir ele é o irmão do Thor, que fez Jogos Vorais. Anota aí, amigos. É, está votado. Vamos lá ao último filme que é um clássico. Tem filmes clássicos, né? Curtindo a Vida Doidada é muito Globo. Eu acho muito Globo. Muito, muito. Os Goonies também. Muito Globo. Os Goonies, toda aquela V. É Stand By Me. Exatamente. Pense em inglês, Harry. É, esqueci. Conta comigo. Stand By Me. E tem um clássico também que é Eu Te Pego Lá Fora. Tem também 77 dele, né? Mas é legal. É aquele filme que o cara, ele está... É um estudante e tal e aí por um engano esse estudante tem um... Ele... se mete numa briga com um malvadão lá da escola, né? Eu me lembro dessa cena que... E no final ele acaba vencendo a luta por conta de um soco inglês que ele está na mão e dá um soco no cara e ganha briga, assim, enfim. Mas eu lembro que ele trabalha no... Tirando o Cópia, né? No Xerox lá da escola. E aí acontecem várias coisas, tal. E aí a galera faz campanha para ele poder pagar alguma coisa que quebrou. Esse filme é muito bom. O Te Pego Lá Fora também é um clássico também que eu lembro de passar muito no SBT. muito no SBT. Mas pra mim a cara do SBT realmente de filmes algum desses que eu falei Crocodilo Dange é... Querida Encolha as Crianças como o Biru falou também o... Olha quem está falando mas o... Férias Frustradas pra mim é a cara do SBT. E a Dama de Vermelho? Tem um... Dama de Vermelho eu não lembro. Mas tem uns que tipo... Eu não lembro agora mas tem vários muito parecidos também. Sempre alguém querendo perder vingidade aí contrata uma prostituição ficar amigo da prostituta tem vários. E filmes com Amanda Bynes também. Ela é o cara ela é eu não sei o que que é Amanda Bynes fazer um seriado no SBT. Aí eles compraram tudo também. Ela é um cara muito clássico. Ela é uma jornalista que vai jogar rola. Que volta pro colégio. Que volta pro colégio. Ah, não. Tudo bem. É a fórmula que já teve de antes. Ela é o cara eu acho que é mais recente. É mais recente sim. É mais recente. É verdade. É verdade. É mais recente. Eu sei qual filme que você tá falando mas eu não vou lembrar o filme que eu tô falando. Mas pra terminar um clássico, agora é sério. Um clássico também do cinema em casa é o Fantástica Fábrica de Chocolate 1. E você acredita que eu nunca assisti nenhum nem o o remake e esses giras porque eu achei pesado. Eu lembro de ver a cena que o menino morre afogado. Então, é... Eu achava muito pesado. Eu falei vou assistir esse trem não. E aí deu esse dia que eu descobri que é meio que uma educação, né? Sim. Em pouquíssimo tempo. E era um clássico. Era um clássico. Inclusive, a Sonsa contratou o Palompa original. Você viu? Sério? É, é pra dançar no clipe dela com o Pedro Sampaio. Olha só, cara. Um outro clássico, agora pra fechar mesmo, um outro clássico do cinema em casa é... Loverboy, que era o entregador de pizza e aí as mulheres pediam um determinado sabor da pizza que eram anchovas e ele ia e era o garoto de programa. Chamava Loverboy. Não. Curiosidade, o ator o ator que faz esse clássico Loverboy é o ator que... um dos principais do Grey's Anatomy. O Sheffield? Fazia... É o... Dr... Mac Dream. Mac Dream. O Sheffield. Agora, qual que é o nome do ator? Excelente pergunta. Aqui vai estar encantada, desencantada. Patrick. Ah, tem um do Patrick Tracy que era muito famoso, que só passava lá. O Sol da Meia-Noite. Esse é a cara da Sessão da Tarde. Que tinha o Patrick Tracy rodando, como ginasta, era lindo. E aí minha mãe falava assim, no cinema ele dançava pelado. E era meu sonho assistir. Vou até procurar hoje, matar essa curiosidade. Faça como o Biru, mate essa curiosidade. Pesquise aí, veja aí o que está disponível nos streams também. Eu sei que Tartaruga Ninja está lá no Max. Max é HBO Max. HBO Max está vários filmes disponíveis da década de 90. Vamos fazer uma playlist. Esse Noverboy também. Vamos fazer uma playlist de onde encontrar clássicos. A gente faz... Está lá no blog, nos90.com. A gente coloca já o link para todos já. Comente aqui o seu clássico favorito ali do cinema em casa. Curta, compartilhe esse episódio. Muito obrigado por ficar até agora e fui!